Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boleirinho vai seguir os passos do pai na Europa? Bom, se ele estiver no condicionamento físico que nem o pai Se ele beber que nem o pai E se ele der tanto migué que nem o pai Acho difícil Ah, tá falando que o meu condicionamento físico não é bom? Tu tá jogando aonde agora? Ah, vamos começar com as perguntinhas de quem jogou aonde aí Ah, dá uma segurada, né? Dá uma segurada tu, né? Ele com certeza vai ter um condicionamento físico que nem a mãe E eu vou incentivar ele a jogar bola Sim, né? Vai cartear que nem o pai Vai dar show que nem o pai Vamos lá, segunda pergunta para o boleiro João CRF28 Quantas canetas já deu em sua esposa? Papai, caneta eu não dei muitas Mas elástico, o pai no churrasco Como assim? Tá me enganando pra ir churrasco e jogar bola? Não, não falei isso, amor Eu disse que elástico, eu sei bem dar elástico no ar Mas se eu te pego, eu só dou na tapanturra Não, o que é isso? Aí tu vai ficar sem ir no futebol Não, não Lê a próxima aí A próxima é Underline Maurício213 Quem é mais desorganizado? Ele com certeza Sem dúvida nenhuma Eu desorganizado? O que que tu organiza aqui na casa? Eu organizo meio campo, né? Sim, sim Por isso que eu jogo a 10 Estou sempre organizando, pifando, amor Ó, bota o copo ali, amor Ó, seca o prato aqui Estende a roupa ali Sim Sim, tá bom Eu sou mais desorganizado Desorganizado com certeza Vamos ler a tua próxima Vamos lá Próxima pergunta Leonardo Fernando Quero saber como fazem quando vai jogar na Europa Como fica a saudade da família? Meus parças, com certeza quando eu estou viajando, que eu saio assim, a saudade é grande, né? Mas eu sempre deixo meus DVDs, que foi a mega velha assistir, né? Nossa, a gente assiste todos os dias Eita, chora daí, né? Nossa Como é que tu chora? Chora Chora de muita saudade Eu quando estou lá na neve, que me bate a saudade, aí eu faço uns bonecos de neve, boto a foto dela do boleirinho, aí vai matar a saudade Minha próxima pergunta é do Rodolfo HM07 O que a família planeja para o futuro? Adoro vocês Valeu Rodolfo, vamos juntos Bom, eu quero morar na Europa Conhecer vários países Que nem eu Que o boleirinho estude em Harvard Que ele aprenda vários idiomas Que nem o pai Mas fazem quatro anos que eu estou esperando alguém ser contratado Porque faz quatro anos que esse alguém só conhece o sofá nessa casa Não está falando comigo, não? Sim, contigo O pessoal pediu do futuro, pediu para falar que sofá, coisa Mas o futuro é eu e tu juntos com o nosso filho? Sim, então o boleirinho vai para a Europa, vai estudar em Harvard, vai falar vários idiomas que nem o pai Estamos esperando, estamos aguardando ansiosamente Vai chegar Ler, Ler, a próxima pergunta Próxima pergunta para o boleiro Juan Bergman Você vai levar o boleirinho para o pagode para entrosar na resenha? Mas é claro, meu papai Se eu deixar Claro que tem que deixar Ele pediu se eu vou levar Mas a mãe tem que deixar Sim, mas eu como pai dele vou levar ele para o pagode O boleirinho tem que cartear no pagode Tem que aprender a manha Tem que fazer a resenha Tem que ver os contatinhos, como é que funciona Tem que chegar, ele tem que aprender Tem que chegar na balada, ó Isso é o 10 Não é chegar dando moral para ninguém Depois que a mãe analisar bem O pagode Bom, tu me conheceu no pagode Ah, tu viu, né? Tu me conheceu no pagode Tu sabe o pai O pai do samba bagunça, né? O pai do samba bagunça O pai carteira, né? Ah, papai O boleirinho vai seguir os passos do pai Fiquem tranquilos O boleirinho vai seguir os passos do papai E vai honrar muito a passada Tá, deixa eu ler meu próximo A minha próxima pergunta É do Raife, underline, fortuna Como a nega velha aguenta essa passada todos os dias? Nunca reclamou? Vai reclamar do que, né? Mas se tu tivesse jogado em algum lugar pra meter tanta essa perna Oh, 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 o que é isso? Mas olha os migué que tu me dá todo dia Tu tá insinuando que eu... Todos os títulos que eu tenho Cadê? Tu tá insinuando que eu não joguei lugar nenhum Todos os títulos... Tu jogou uma porra Ah, e você jogou aonde? Eu não interessa Ah, não interessa Passada que passada, eu ando normal Ah, deve andar normal mesmo Eu, eu... Pra que coisa roja? Aqui, ó Que é o horário do Brasil, né? Que é o horário lá da Europa Ah, isso não é passada Ah, não Isso aqui é que eu sou preocupado com o horário, né? Tá bom Eu sou um cara que... Entendeu? Sim, entendi Entendi Passada, eu só ando com o dom Eu nasci com o dom de... Ah, tá Entendeu? Sim, sim Última pergunta Gil Underline 93 Qual foi a melhor declaração que tu fez pra nega velha? Então, meus parça Agora chegou um momento aí que... No vídeo passado aí, nega velha É... Reclamou que eu não tinha feito... Um pedido aí, né? Então... Ah... Vou fazer uma declaração aqui Ao vivo pra vocês Não acredito Se prepara Se prepara Amor Oi Hoje eu tive muita sorte O que eu estava procurando Eu encontrei O amor da tua vida? Encontrei Meu passaporte E a declaração? Isso é uma declaração? Ah, não É que eu fiquei feliz Que eu tinha perdido o passaporte Aí eu encontrei, né? Isso aqui tá cheio de carinho Tem que fazer um outro novo Mas eu não queria perder, né? Ah, declaração Declaração Meu amor Ah... Meu amor Que não jogou Em lugar nenhum A Europa É longe Muito longe E a neve É gelada Aceita Casar comigo Que eu te ensino A honrar O dom Tá louco Da passaporte Mas o que é isso? Você que tá casado comigo? Mas pediu-se casar Vai ter que ter aliança O que é isso? Tem aliança, amor Vai tomar um retoreide comigo Olha aqui o oral E não Isso tá errado Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que tenham gostado Obrigado aí Por estar participando Se gostaram desse vídeo Já deixa nos comentários Se vocês querem ver mais vídeos desse do Boleiro E a Nega VR responde Se inscreva Deixa o like Isso aí, papai Se inscreve Deixa o like Estamos chegando aos 300 mil inscritos Então um abraço Pra todas as famílias Pra todo mundo aí que gosta da gente Tamo junto Deus abençoe todos vocês Sempre honrando O dom da passada Mesmo se você não jogou Em lugar nenhum Igual certas Pessoas, né? Certas Pessoas mesmo É nóis Agora tu pode falar Que já tomou um retoreide com o bem, né? Mas eu já tomei retoreide com o bem Com o bem? Não te interessa? Oh, que eu vou te dar na panturra Eu vou te dar na panturra Eu vou te dar na panturra E tu vai ficar mais joga-bola Ah, eu também já tomei retoreide com o monte de gente É, problema tem Ah, eu também já tomei retoreide com o bem Ah, eu também já tomei retoreide com o bem Ah, eu também já tomei retoreide com o bem